Nos Tempos Mortos Tentava ser diferente A ver se conseguia A dança que ela queria Até ao fim do dia Põe o maço na mesa Mão da treze e os pernos no chão Tu és aquela presa Por querer tanta atenção Acaba com se não houver Mas eu nem sei Coisas que fazem sentir bem Mas já bem mal Tomara ser diferente Então é fim do dia Chegar ao fim do dia Sentir-se como um gênero Põe o maço na mesa Mão da treze e os pernos no chão Tu és aquela presa Por querer tanta atenção Põe o maço na mesa Põe o maço na mesa Mão da treze e os pernos no chão Tu és aquela presa Por querer tanta atenção Mão da treze e os pernos no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri